POKEMON! Eu ia dar um presente pra vocês e ia ser uma troca! E esse presente foi combinado uma hora de Pokémon! Então tá aqui uma hora! Uma hora de Pokémon Generation! Então já vai deixando a voadora no like! Se inscreve aí embaixo! Clica no sininho pra receber notificações de vídeo novo! E me segue no Instagram que é muito importante! Onde eu posto fotos, stories e tudo mais! Enfim! Eu tô com uma galera aqui hoje! Não sei porque eles estão correndo junto com os Hatchcates! É corrida de Hatchcates aí galera? Exatamente! Meu Deus do céu! Eu tô aqui com um Goxzinho! E com um Ez mano! Oi! Vocês podem sair aí pra gente conversar? Ele só sai se você vier! Como assim? Mas aí o problema é entrar e eu fico bugado na Matrix do milênio! Eita! Eles foram juntos! Mano! Foi todo mundo junto! Os gente fizeram um bagulho maior! Era pequenininho ali! Esse que é o problema! Eu não consigo sair agora! Tem que montar algum! Pera aí! Vou montar! Montei! Boa! Consegui fugir! Eu vou ter que matar seu Hatchcate! Não é meu? E eu? Mesmo se fosse meu tu não ia conseguir né mano? Tu tá ligado? Eu sou o jeito de sair! Eu sou o melhor treinador Pokémon aqui da região né? Eu não duvido igual o Loki! Tá! Primeiro vocês tem que sair daí né? É! Eu não consigo! Eu tô vendo vocês tentando sair daí ó! Tudo bom Gox? Não! O Gox voltou pro bagulho velho! Uou! Já vi um Pokémon de um aí hein! É o do Egg! Já vi a surpresa de um hein! Cara! Os caras não conseguem sair mesmo! Os caras são muito burros! Ae! Vem cá gente! Olha só! Estamos aqui no Pokémon Generation! O Gox sempre com esse Pokémon feio e esquisito! Ele é lindo! Enfim! Uou! Quem tá batalhando comigo? A maçã flora velho! Nada a ver! Enfim! Qual que é a minha ideia? Hoje eu queria fazer uma batalha Pokémon com vocês! Então tipo assim! O Gox ele já meio que já viu várias vezes aqui! E já perdeu várias vezes! Né Gox? Não! Quantas vezes tu já perdeu aqui Gox? Uma vez! Só porque eu deixei! Porque você tava assim! O Gox é o seguinte! Deixa eu ganhar! Porque eu preciso ganhar! Porque eu preciso ganhar! Aí eu falei! Beleza! Não! Não! Gox! Já perdeu mais de uma vez! A gente já combinou muitas coisas! Muitas trocas aqui! E você sempre perdia! E o Ez é a primeira vez! Cadê o Ez mano? Ele foi embora! Ah não! Tá vindo ali! Todo pimposo! Cadê ele? Ah! Ele morreu! De quieta! Tchau! Se eu não tivesse olhado isso ninguém acreditaria! Mas o cara conseguiu morrer! Enfim! Gox! Tu tem alguma novidade? Porque eu tenho pra te mostrar! Olha só o Pokémon que eu consegui capturar! Não chora e nem baba hein! Nem baba! Ah! Eu vou fazer chorar e babar agora! Calma só! Abre alas aqui né! Abre alas! Como assim? O que você vai mostrar? Abre alas! Sai Scrag! Calma! Deixa eu limpar aqui o terreno pra mim! Se! Li! Se! Liga! Tá! Esse aí é um Buzzhole! E eu já vi esse Pokémon! O Gox! Trolei! É esse aqui ó! Uou! Ué! Mas é um... É um Zygarde? É um... Mas tu já tinha um Zygarde! Não tinha? Eu tinha um Zygarde! Só que eu modifiquei ele né! Bom! Mas agora tem como modificar? Tem como modificar! Tem como fazer o Dogão! Tem como fazer o Insetão! Tem como fazer o Megazord! E tudo mais! Ué! Então foi por causa da atualização! Aí agora você consegue fazer o... O cachorrão! E tudo! Nossa! Que lindo velho! Mas ele é diferente? A tipagem dele? Muda alguma coisa? A mesma coisa? Aí... Eu sou obrigado a dizer que... É mistério! Porque eu também não sei! Ué! Mas é só tu clicar com o botão direito! E ali em status! E aí vem a tipagem do Pokémon! Ó! Ó! Eu vou dizer! Ele tem de ataque 6.500! Speed 8.400! De ataque 6.500! Vamos ver! É! 6.000! É ué! Não! 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 6.500! E speed 8.500! Impossível! Não mano! Tô falando! Impossível! 6.000 tá maluco! Não é ué! Eu tô falando! Mentira mesmo! Tá mentindo! Fala a verdade! É 200 e 300 de speed! Ah tá! Tá maluco! Fiquei com medo agora! 200 de ataque speed? Ou ataque normal? Ata... Ata... Ataque speed... Não! É ataque normal é 200! Ó! Vou falar... Ataque normal 200! É... É... SP ataque 200 também! Aham! Mentira! É 150! Ih! Meu Rivertal já é melhor ele mais forte que o teu! Vai! Tudo bem! É só isso mesmo! Ih! Mais fraquinho! Ai Gokzão! Então meu Rivertal quer dizer que é mais forte que esse bicho aí teu! Foi isso? Ó! Ninguém sabe! Ué! Chegou o Wes aqui! O perdidão! Cadê o Wes de novo? Ele passa tudo direto! Mano! Que que é isso? Ele fica com o bicho dele pula-pula velho! Tá com coelho? Mano! Parece um coelho pulando! Mas tudo bem! E aí Wes? Tudo bem? Olha só! Eu já quero te deixar situado! Eu sou o melhor treinado Pokémon aqui da região! Eu sempre ganho de todo mundo! É sério! Não é mentira! Eu ganho de todo mundo sempre! Eu tenho aqui meus Pokémons bons! E eu tenho meus Insignias aqui! E faltam poucos pra eu ir pra ligar Pokémon! E você? O que que você tinha me dizer? Uou! Agora que eu vi! Eu vi um Pokémon agora Wes ali! O que que você tem aí? O que que você tem aí pra me mostrar garotão? Ah eu? É! Eu quero ver! Mostra aí! O que que é isso? É o Cutie! É o Cutie! É o Cutie! É foi difícil de achar, mas eu consegui! Como é que você conseguiu? Mais destaque com esse bicho! Como é que você conseguiu achar esse bicho velho? Ah! Neve! Hã? Só neve? Neve! É! Neve! No pôr do sol! Ou no final da tarde! Aí você conseguiu pegar um Kiuri! Ele spawna! Ele spawna! Na neve! Ou no pôr do sol! No pôr do sol! Ou no amanhecer! Engraçado que ele tem um cabelinho ali ó! Bem estiloso! Parece bem com o teu cabelo super choque! Não! Olha como ele é lento! Se liga! Bora postar uma corrida com ele! Olha o vídeo parece que ta com ela ta assado! Ta ligado? Parece que ela ta assado nas pernas e não consegue andar velho! Ah! Agora você vai ficar fofinho ó! Ficar fofinho? Como que eu ficaria fofinho? Oh! O Mailotic! Muito fofinho! Olha a vozinha dele! Eu vou te perguntar como que a gente ficaria fofinho! Eu tinha um dragoné e aí eu tive que evoluir pro meu dragonite! E o meu dragoné também era fofinho! É que o dragoné também é fofinho né? A carinha dele! Sabe quem é mais fofinho de todos o Loki? Quem? Esse! Ah! Bicho é feio demais! Você ta assurando né? Não é feio! Mas como é que ele anda mano? Ele anda com a mão na calça velho! Ele é horrível mano! Ele é horrível mano! Ele anda com a mão na calça porque a calça ta caindo velho! E ele tem uma máscara de lutador mexicano ta ligado? Que? É porque ele comprou G e ele investe P! Acontece! Ah! Entendi! Bom gente! Eu chamei aqui vocês! Então! Esse vídeo aqui é um vídeo especial! E o que eu quero fazer é uma hora de batalha Pokémon! Então vamos começar essa bagaça aqui! Eu quero começar com meu patinho antigo! Goxizinho! Não! Não! Tem que começar com o Wes que ele é novo! Então ta bom! Poxa! Nada a ver! Tem que começar com o Wes então! Meu patinho novo! Vamos lá Wes! Ai! Que isso mano! Ah mano! O cara é muito burro velho! Tem certeza que ele é um bom adversário Gox? Venha contra mim que eu irei mostrar quem é o Wes poderoso! Caraca! Olha esse Blaze! Eu quero primeiro ir contra o Wes! Vamos lá Wes! Wes! Vamos fazer o seguinte! Melhor de 3! Tá? As batalhas de Pokémon aqui geralmente são melhores de 3! Essa aqui vai ser a nossa primeira rodada! Beleza? Ok! Tem um Pokémon voador aí né? Ok! Não! Assim! Ele tem asas! Agora não sei se você consegue entender que ele é voador né? Não! Óbvio que ele é voador né? Então vamos lá! Vamos ver se ele vai ser efetivo contra esse Milote que tem aí! Óbvio que não! Eu coloquei o Pokémon errado! Mas ok! Ah! Tu trocou de Pokémon espertão? Não! Troquei não! Eu vou deixar porque eu sou gente boa! Caraca filhão! O bichão foi forte agora hein? Eu vou usar um Recobra aqui mano! Não vai dar muito certo! É! Não dei nada! Já perdeu o Milotic! É! Vacilei! Já dançou! Usei o ataque errado! Usei o ataque errado! Já dançou! Exão! Vamos ver agora o que vai botar! Vai botar o Joutum dele! Quer ver? É isso mesmo! Sabia velho! É isso mesmo! Será que seu Joutum já veio com pouca vida né? Muito bom! Uou! Uou! Que é elétrico meu criano! Aí que tá meu amigão! Pra elétrico eu coloco o Charizard! Sabia que ia vim assim! Olha! Preto! Uau! Ué mano! Tá achando o que? É shiny! Caraca! Você tem um Charizard... Chora pro pai! Gostou né? Gostou do nome né? É que ele faz os outros chorar pro pai! Mano! Eu não tenho nenhum Pokémon aquático! Joutum! Ai meu deus! Vai ué! Dá um ataque! O cara tá... Ô Gox! O cara tá demorando pra trocar de Pokémon! Isso pra mim é medo! Não! É! Tô pensando! Tô pensando qual Pokémon fazer! Fazer? Tu vai fazer um Pokémon agora? Desenhar e tal? Mano! O meu Kyuri é muito grande velho! O cara já bota logo um Kyuri! Mas já tomou já um dano já hein mano! Ah! Ok! Já tomou um dano já esse Kyuri! Ihihihi! 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 É! É isso! Esse Kyuri aí é o que? É o Hat Kate de Tom Flaco? Ah! Ok! Ok! Ah meu deus do céu! Mais um ano mesmo! Mais um ano mesmo! Tô gostando! Uou! Se eu tomou! Que isso! Caramba! Não entendi nada agora! Eu usei um ataque de dragão! Mas eu tava atacando primeiro aí do nada! O Pokémon atacou primeiro que o meu! Ele é mais rápido! Vamos ver então! Rei Ninja geralmente é mais rápido! Vamos ver quem vai ser mais rápido! Ele é mais rápido mesmo! Vamos ver! Hum! ProGreninja! Caraca! Ele demora muito tempo pra analisar um ataque velho! Ficou até em vai de bacada velho! Ele demora muito mano! Olha! Não foi efetivo! Lógico! Porque eu usei um ataque de água e você trocou! Ele trocou! Botou um Pokémon de planta! Mas esse aqui! Em confessação foi! É! Então tipo assim! Só lamento! Só lamento! Só lamento! É! Só lamento! Olha aí! Foi! Tô triste! Mano! Por que que tem dois Pokémons em volta do Wes ali mano? Eles estão tentando dar beijo em você aí! O Golduck e o Cotton! Olha aí mano! Eles estão tipo em volta de tu aí ó! Tu deve tá com um cheirinho bom mano! Um cheirinho gostoso! O louco mano! Esses Joutinho aí não... Não tava nos planos! O Latchus! O Latchus! O Latchus tá fraco mano! Vamos botar aqui ele! Ah! Ele parece um jato mano! Já tá chorando? Ele parece um jato da aeronáutica! Vai lá! Latchus! Acaba com ele garoto! Ai! 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 Vai lá Tchus! Boa garoto! Tá! Eu vou sacrificar meu Kyurem logo! Quem provou não! Vai mesmo? Vou! Então já vai dançar já! Então dança meu irmão! Ok meu querido! Hihi! Psyche nele! Psyche no Empolion! Vamos ver se vai pegar! Psyche no Empolion! Se pegou! Ah! Não pegou! Droga! Não pegou! Vamos ver esse outro ataque dragão aqui! Dragon Pulse! Ai! Pegou! Vamos ver mais umzinho! Dragon Pulse! Ai! Pegou! Droga! Boa! Agora só tem um fofos! Uh! 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 Consegui! Consegui! Aí que tá meu amigo! Ai! Aí que tá meu amigo! Agora eu levei! Psyche! Já era! Tchau! Já era! Só me restou o Gengar! É! O Gengar é um bom Pokémon contra o meu tio! Teoricamente! Psyche! Vamos ver então! Vamos ver quem vai ganhar! Tinga! Uau! Ai! Ai! Olha a lapada! Olha a lapada! Não mano! Vou botar aqui! Ih! Quase! Não! Você viu que foi por pouco né? Foi por pouco! Foi por pouco! Parabéns! É! Obrigado! Você treinou bem seus Pokémons! Mas aí que tal! Aham! Esse aqui é meu time de C! Oi? Quer que eu use o meu time A agora? Quase o time A! Cadê? Tem um Healer aqui! Vamos lá! Vamos na minha casinha! Véi! Tem uma corrida Pokémon rolando ali ainda! Tem monte de Pokémon ali correndo que nem um louco! Tem que quebrar aquilo ali! Bem-vindo a Locklandia! Locklandia aqui filhão! Ó! Vem cá que agora eu vou usar meu time A! Ai ai! Tá preparado né? Ah! Meus Pokémons estão tudo mortos! Eu preciso de um Healer! Eu quero batalhar contra o time C! O time C dá pra ganhar! Dá pra ganhar! O time C dá pra ganhar! Quer batalhar contra o time C? Eu quero o time C! Melhor de três! Não é? É! Melhor de três! Então tem que terminar com o Healer! O Healer tem chance ainda! Vou jogar mais uma com o time C então contigo! Beleza! Vem cá! Vem cá então! Vem ficar aqui dentro de casa mesmo! Ixi! Vem cá! Já vem aquela frase aqui! Quem joga dentro da casa sempre... Sempre o que? Perde ou ganha? É! É igual ao futebol! Se você tá na sua casa no seu time de futebol você tem que ganhar! Então tá bom então! Vamo lá então! Vamo ver! Vou tomar um pau agora! Pauzão? Tu vai tomar já? Tu toma então! Ah! Eu usei ataque errado! Sou burro! Sou burro! Sou burro! Tem que usar outro ataque! Calma aí! Não foi muito efetivo! Ah! Eu tinha ataque de fogo e não tava usando! Burro! É! Faz sentido mesmo! Faz! Putz! Eu me ferrei velho! Ah! Ele trocou de Pokémon! Ah não! Não trocou não! Eu pensei que tinha trocado! Demorou pra trocar! Quase! Agora você me mata! Aff! Foi! Dançou já! Tá! Eu imagino que o próximo... Vamos jogar logo a Joutian! Mano! Eu tenho ataque de água velho! Não faz sentido nenhum ter um ataque de água! Tá! Agora pro Joutian... Eu coloco... Um... Um... Chora Papai talvez! Chora Papai acho que é o melhor Pokémon aqui! Então vamos colocar um Flare Beats! Pra ver se vai dar dano! Não deu dano nenhum! Eu também dano! Tomo! Vamos botar agora o meu poderoso! Vamos ver se vai dar dano esse ataque aqui! Tomara que pegue o Psyche hein! Se pegar é hit kill! 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 Obrigado! Vamos ver! Eita! Vamos ver se vai pegar! Acho que não hein! Pegou! Mas foi hit kill não! Pegou mas não foi hit kill! Mas tá bom! Tá bom! Pelo menos tá bom! Tá bom! Boa! Boa! Latius! Vai garoto! Boa! Parabéns! Você é inteligente! Muito obrigado! Agora pro Latius! Você coloca esse aí? Uhum! Vamos ver então! Uou! Foi! Acho que foi bom hein! Uou! Acho que o Pokémon vai atacar primeiro! Ah não! Ah droga! Boa! Caramba! Era pra ter usado um alto ataque! Não era pra ter recuperado a minha vida! Dei mole! Vamos ver usar o Dragon Rush agora! Bom! Eu vou embora agora eu acho! Ah não foi efetivo não! Não! Não foi nada efetivo! Ixi! Vai Vital! Vambora! Isso garoto! Boa! Parabéns! Melhor que o Wesley perde o Pokémon e ele fala boa! Tipo! Boa! Ele que perdeu o Pokémon e boa! Você é um cara feliz! Ele tá nem aí! Boa! Que? Que o que? Que? Tá difícil de me atacar aí mano? Tá! Tá difícil de me encostar? Tá! Espera que eu vou fazer uma troca aqui! É! É! Tá difícil de me encostar? Tá! O velho me encosta! Aê! Boa garoto! Eu vou morrer de novo ó! Tava difícil hein velho! É! Caramba! Vamos abrir o cara logo! Vamos ver isso aí! Tchau também! Gol Gengar! Vamos ver isso aí! Vamos ver o Gengar! É! O Gengar tá forte! O Gengar aí tá poderoso! É um bichinho preocupante que eu não posso ter que tomar cuidado! Ah! Nossa! Eu tomo hitkill! Foi mais fácil essa do que a outra hein! A outra pra você chegar mais perto hein! Foi! Caramba! Acho que eu não me enjei mal nessa! Quer mais uma? Tipo assim... Essa aqui meio que eu já ganhei né? Mas né? Só pra desencargo de consciência né? É! Vamo lá! E aí depois eu luto com o Goxzinho que tá ali ó! Ansioso! Vai! Foi bem pra te matar! Ô louco! Será mano? Confiante! Vamo ver então! Esse aqui vai matar todo mundo! Quero só ver! Esse aí vai matar ninguém ô Gox! Você vai ver! Ô louco! Ô louco não! Você também foi burro né velho! Você botou um pokémon fantasma contra um pokémon voador dark velho! Exato! Eu coloquei pokémon errado! Agora só falta eu também não conseguir dar dano em tu! É! Porque o meu é... E é isso que tá acontecendo velho! Ah não! Caraca mano! O bicho não acertar mano! Vamo lá! Vamo lá! Vai Joutem! Representa! Dá um thunder nele aí vai! Não! O Joutem já vai morrer já! Que isso! Vamo lá lá Joutem! Nem vou mega evoluir pra tu! Nossa! Não preciso! Oxi! Tu viu essa minha vida agora descendo? Vi! Que que aconteceu? Não sei! Tchau lá Tio! Que loucura! Não matou! Agora eu morro! Ah não! Ah! Parece que você se ferrava! Ah! Estratégia o nome dele é esse garoto! Estratégia meu irmão! Tchau Joutem! Tchau Joutem! É quase hein! Foi bom! Foi bom! É! A Joutem te deu um medinho! Fala a verdade! Deu! 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 Gostei! Ah! Vou jogar logo meu Kyurin! Jogar o Kyurin? Nossa! Esse Kyurin tá muito fraco teu velho! Tá! Tá! Muito fraco! Meu Deus do céu! Não! Vamos drago rush! Vai drago... Nossa! Eu acho que agora... Ele ouviu... Ele ouviu chamando ele de fraco! Ele ficou meio pistola mano! Pistolou! Alô! Fraco? Eu? Ah! Chora pro pai! Vai perder pro chora pro pai filha! Vai! Lançou! Tá! Eu vou jogar a minha ali então! Vamos ver se ela faz alguma coisa! Hum! Eu acho que não vai fazer nada hein mano! E meu pokémon de fogo hein! É! É! Também não dei dan... Fez! Ei Ninja! Night Lash! Ixi! Hit Kill! Não! Foi não! Mas foi quase hein! Foi quase! Iiii! Dançou! É! Isso porque o Mewtwo não veio ainda! Isso porque o Mewtwo não veio ainda! Isso porque o Mewtwo não veio ainda! Ah mano! Meu Mewtwo tá guardadinho! Meu Mewtwo tá doidinho pra usar contra o Gox! Vem! Vem que eu vou acabar com ele! Vai acabar com qual? Aquele pokémon esquisito teu ali? Não tem como não mano! É! Foi bom Wes! Acho que treina mais 5 vezes e volta aqui! É! Mais 5 vezes? Evoluiu o pokémon 100 vezes e tal! É! Pô! Você pode ir lá fora e tentar capturar pokémon enquanto eu tô batendo com o Wes! Vai que cê! Vai que cê consegue alguma coisa! Vamos lá! Vem cá! O Gox! O que? Você quer lutar com o meu time C? Então vambora! Eu quero lutar contra o time C moleque! Então vem! Então mano! Tá bom! Tá bom! Lá vamos nós! Tá com medo? Vem! 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 Qual o pokémon que cê vai usar primeiro? No 3! No 3! Hum! Ih! Voltou o Bus Role! Voltou o Bus Role pra história! Quase trocou! Que troquei velho! Tá louco? Trocou! Troquei não mano! Trocou! Não! Ah não! Pera aí mano! Esse burro rolo tá meio roubado hein velho! Que roubado que é rapaz! Esse burro rolo tá meio roubado hein mano! Pera! Ele ia ver tal! Ah! Minha tela tá bugada! Bota um ataque logo! Minha tela tá bugada! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Minha tela tá bugada mano! Não tô conseguindo ver nada! Vamos sair de novo! Minha tela de novo! Não tem problema! Vai! Vem de novo! Deixa eu relaxar! Deixa eu relaxar! Não! Eu não rilei! Eu não rilei! Rila também hein besta! Pô! Mas aí eu já tava perdendo pra você né! Não tem problema! Somos justos! Não tem problema! Roberto justos! Tudo bem então! Vamos lá! Nossa que trocadilha hein! Vai começar da mesma forma! Dragonite e Bus Role! Ah! Então tá bom! Vambora! Vem! Vamos lá! Qual ataque que eu posso usar? Vou atacar! Nossa mano! Esse Bus Role é muito rápido velho! É! Ele é tão rápido que eu não tô conseguindo nem ver ele aqui no meu jogo mano! É claro né! É porque ele tá tipo invisível pra mim! Literalmente mesmo! Não tem nenhum... Agora apareceu! Aí ele sumiu de novo! Ah mano! Que que você fez nesse Bus Role aí cara! Eu treinei! Acho que eu sumo a toa besta! Mano! Meu Deus do céu velho! O bicho veio como? Pera! O Bus Role é inseto! Inseto então é contra... Fogo! O inseto tem fraqueza de fogo! Acho que é isso! Ah! Já peguei o counter dele já! Não gostei! Não gostei! Mas eu também dei! Que? Não tem sentido! Eu fiquei com o de vida! Não tem sentido! Eu fiquei com o de vida! Não tem sentido! Não! 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 Não é... que isso não é possível! Eu fiquei com o de vida! Não é possível isso, velho! Como assim? Como assim? Oi meu tio! O tio não vai aguentar não! Mano! Que loucura é essa, velho! Calma que a gente tem que fazer bonito Ah, você vai mega evoluir, né Fazer bonito, né, meu jovem Caraca, o brilho ficou com um, sei lá Uma vida, velho, umzinho Muito vindinha Tchau, Tiranitar Ixi, até que tirou dano Foi bom Tiranitar, ataca primeiro Tchau Vai descansar Não perdemos ainda Não perdemos ainda Perderam sim O quê? Não, perdi não Ai, droga, não, perdi Charizard Eu só tenho o Chora Pupai agora, vou ter que usar meu time contigo Ai, vai, Charizard É, agora, que se agora eu não posso perder Senão eu vou perder Mas agora Eu vou ter que pegar meu time, vou ter que puxar meu time Ô, louco, você vai trocar Ué, mano Senão eu vou perder a batalha contigo Vamos lá Entra esse aqui Cadê meu time? Puxar meu time Meu time mais apelão Agora vai vir meu time apelão, hein Ah, tinha que ser melhor de três com esse E depois a gente fazer a outra com o time apelão Tá, então pode ser, então É justo, é justo Mas eu vou trocar pelo menos algum pokémon aqui Porque Meu Charizard está no level muito baixo comparado aos teus pokémons Tá bom, eu deixo Eu deixo, não tem que deixar nada não, velho Eu deixo, eu que mando aqui Você não mandei nada Vambora Já troquei Vem Ah não, vou trocar O fofo também está com 56 Agora que eu lembrei Sabe quem nem entrou em batalha ainda? Quem? O pokémon mais lindo de todos que eu tenho Perguntou Vai, vamos lá Vamos lá Vou começar com o Latios Vamos lá, Mega Evolução Latios Ah, usei o ataque errado Droga Droga, 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 droga Será que é droga ou você está me iludindo? Não, não, usei mesmo Usei o ataque bem errado agora Vai Vai, Buzzhole Falei Falei Boa, Buzzhole Mano, eu usei o ataque Que raiva, meu irmão Que raiva de ter usado o ataque errado agora, hein Ah, mano, esse Buzzhole ataque é muito rápido, velho Buzzhole é lindo Tem como não, né? O bicho é muito rápido Esse aí, toma pra isso Vai Aguenta, garotão Ué Por que que não acertou? Porque o meu bichão é difícil de acertar, filho Vai, Redragon Boa Boa Estou empatado no joguinho Na verdade, não Você destruiu dois Pokémon meu, eu acho Acho que foi dois, não foi? Foi Acho que, sei lá Acho que foi Ou foi só o Latios? Foi o Latios e o Ievetal Ah, é, foi dois É verdade Vai, então Agora Redragon Eu ia falar Redragon Agora era a hora de você Acabar com ele Mas pra esse eu bato esse aqui Que é o Como assim, velho? Como assim, velho? Toma, talvez Chora pro pai Que não tem chorado pro pai Ah, mano O 3x5 tá com Nível extremo Mewtwo Mewtwo vai ser treta Vai, vamos ver se isso aqui vai ser bom É Já era, velho Já era, já era Azedou a marmita Azedou a marmitex Minha marmitex já é tão gostosa Eu perdi Não, 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 não Não admito que eu perdi pra esse Pokémon Não admito que eu perdi pra esse Pokémon, velho Eu perdi pro Scraft O Pokémon mais ridículo O Pokémon mais zoado que tem Não acredito nisso Vamos de novo, Godson Agora você já ganhou, mano Com o meu time C, mas tudo bem Não tem problema, não Vamos de novo Mano Que lindo Vai Não é possível, velho Vai lá, joga aí Como que eu Mano, ele vem com esse bucho chato, meu irmão Bicho chato, meu irmão Vamos ver se agora vai dar dano nele Eu acho que não Ou vai, né Você acha que não? Calma, filhão É, eu não vou cantar vantagem, não Porque isso dá azar Vai Ah, mano Ah, velho Vai dormir Vai dormir todo mundo Oh, bicho chato, meu irmão Vê, vai Pimba Pimba? Então toma, então Oh, mano Esse bicho é muito chatinho, velho Ai, eu não vou morrer dessa vez Vai Vem, Tyranitar Ah, droga Não deu nem dano Dark Pulse Vamos lá, vamos lá, Mewtwo Segura Mano, eu nem sabia que o Bicholi era tão forte assim, velho Bichão, é muito apelão O que? Você tá vivo? Sim, mano Eu vou morrer Você ainda tem Recover Vai, Scraff Ah, não, mano Não tem como Você morrer pro Scraff de novo Ah, não, mano Eu morrer pro Scraff de novo, velho Não é possível isso Respeita, menino Scraff Mano, esse Pokémon é ridículo Ah, vem ali com esse bicho chato, velho Que não toma dano de jeito nenhum De um De um ataque possível Vamos lá Me deixou congelado Me deixou congelado Qual o sentido? Esse Pokémon nem tem gelo É, rapaz Esse Pokémon é de gelo? Ele tem ataque de gelo, besta Caraca, mano Pokémon nada a ver Vai, Scraff Scraff é tanque, moleque Ele é tanque mesmo, mano Ele aguenta bastante ataque Boa, Scraff Ah, mano Perder pro Scraff é assim É sério Minja vai bora pro Scraff também Ah, mano Não acredito que eu ia perder Ah, boa Nossa Não acredito que ele ia perder pro Scraff, velho Não, Scraff Não é possível, mano Não é possível, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, você pôr com o maior ataque mais rápido Uou Não Consegui agora Vai, vai Reninja Ah, não tirou dano Droga Boa, garoto Não foi efetivo Não foi efetivo Não foi efetivo Drop pump Boa Aí, vai Aí, Reninja Era só um pouquinho Ah, não Era só pra aguentar um pouquinho Ele Será que eu vou ter? Vai Droga Não foi Foi Ah, droga Boa Vé, Zingard Nossa, ainda tinha o Zingard ainda Ah, mano Eu vou perder Por quê? Porque eu não tenho Tipo, eu só tenho ataque dark E ground Ah, mas aí Teu ataque Zingard também Deu dama Calma Calma Ah, ganhou Yeah Droga Droga, droga, droga Beleza Mas agora Eu quero fazer com o time principal Tá, quero ver então Você aguenta? Óbvio que eu ganhei pro inimigo Eu tenho um Scrap Ah, mano Cala a boca, velho Ficou um ridículo Respeita o Scrap Se eu ganhar com o time principal Você tem que respeitar o Scrap Aliás, você vai ter que capturar um Scrap Fechado? Ah, mano Não, mano Não vou capturar um Scrap, velho Vai capturar um Scrap Mano, tá Eu vou capturar essa bosta desse Pokémon, velho Você tem time D? Não Ah, eu posso fazer O time D vai ter que estar com o Scrap Beleza, então Beleza Fechou Ó, meu time A vai ser Esse, esse aqui Deixa eu lembrar de outros que eu tenho Posso pegar Cadê meu Xernest? Cadê ele? Tá aqui Tá desmaiado, mas ele tá de boa Vem cá, entra no meu time, garotão Aqui Ahn Deixa eu ver Posso colocar o Darkrai Talvez Ou o Metagross Tô em dúvida Vou colocar esse aqui Que é o meu garotão Meu garotão Beleza Tô com o meu time agora, hein, mano Vamos ver se agora você vai conseguir ganhar, hein Esse aqui é o meu time principal, hein, Gox? Quero ver, quero ver Vamos ver Medo, medo Não falta de medo, vai Vai lá, mano Você vai botar o seu Pokémon Qual o primeiro? Vai botar o Bush Roller Óbvio, né Bush Roller Bush Roller chato pra cacete Mas tudo bem O quê? O quê? Você achava que eu não sabia de como cortar o Bush Roller, garotão? Eu sabia o tempo inteiro Não, eu sabia nada Sabia É um ataque psíquico Só que eu não tava usando porque eu tava querendo testar o meu Pokémon Ah, velho Ah, meu Deus do céu, meu irmão Ah, tô triste Tchau, Tiranita também Vai dançar também Ixi, Tiranita não quis dançar não, hein Falou que não gosta de dança Então pro Tiranita a gente bota esse aqui pra dançar com ele Caraca, quase que o meu tio foi, hein Vai, Bobo Nossa Acerta Boa Caraca, você levou meu meu tio com esse bichão Beleza, então Beleza Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ah, não, ele botou esse bicho, velho Ai, não vai ter o suficiente Ele não vai ter o suficiente Vai Não, Scraffy Tchau, Scraffy Tchau, garotão Não, você não pode, Scraffy Tchau, Scraffy Uou, você botou um Grounder também? Ah, não Eu pensei que tinha botado um Grounder Eu vi errado, vi errado Vai Não, o Zigar já vai dançar, já, né, mano Já vai dançar conforme a música A música tocando, o Zigar de dançando Esse aí também já vai dançar, já também Boa Não dança aí, não Boa, meu filho É assim que se faz Vamos botar esse aqui, então Vamos lá, Robson Nossa, o meu Robson é muito forte, né, velho Por que o nome dele é Robson? É, porque o nome é bonito, mano Ele é muito forte, né, velho Não tem como, não, né Ninguém aguenta pro Robson Vai, Blaze quem? Então eu vou ter que botar o meu poderoso Tá de brincadeira O que que tem? Você sabia das minhas fraquezas? Por isso que você colocou Nossa, que safado Não, mano, não sabia de nada, não, velho Sabia, você me analisou e pensou Ele tem um Blaze aqui, então eu vou colocar o Kyogre Ganhei, meu Gox Eu quero outra Quer outra revanche? É Quero outra Ela só analisando de longe Você gostou, Ed, do meu time? Amei É lindo Então vamos de novo, vamos lá Deixa eu rir lá, né, Fih Ô, 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 ô Ô, Loco Fala Só que eu tenho um presentinho pra você aí que tava guardado ali no meu PC Porque eu não tinha, nem sabia Ah, só quero ver Tem que ver Não, 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 não Vou lutar primeiro Não, não, não Vê da janela Vê da janela Bota aí, bota aí Só que você tá com medinho O que é isso? Só quero ver se esse bicho aí vai ser forte Ah, o quê? É que às vezes não adianta o Pokémon ser forte e o treinador ser fraco, velho Ah, não ouvi isso É, você ouviu Eu não ouvi isso Vambora Vai Ah, trocou outra estratégia, Gox? É claro Botou outro Pokémon agora? Vai, Zygarde, leva esse safado Boa, garoto Filha da mãe Que filha da mãe Ah, Primal Ground não é sacanagem Não trocou a estratégia Agora eu vou ter que trocar toda a minha estratégia também Vamos lá, então Zygarde Calma, isso aqui não vai ser bom O Zygarde é inseto, né, mano? Zygarde é fogo Não é nada Eu tava falando mentira Fogo Ah, não vai ter Fogo aonde que ele é fogo, velho Já até dançou Ah, mano Não tem Pokémon tipo água Não tem? Não tem Então não sabe como é que é a frase, né? Chora pro pai, né? Jamais Chora Pro pai, Gox Ele vai tomar é agora Do Tiranitar? Talvez É, porque ele não vai tomar nada, não Se ele atacar primeiro Ah, porra Que, esse cara virou uma arma laser, mano? É o poder do Grau, não Ele faz O cara começou a disparar laser aí Mano, agora você botou esse bicho aí Que é um bichinho meio chato, hein, velho Eu botei um bicho que eu fiz bosta Será que você fez bosta? Talvez Ah, mas se você não me deu dano, nem te dei dano Tava uma briga de não danos É, isso é bom Não é bom não, mano Você tá me dando dano, mas eu tô dando dano Ai Ai Não é possível Toma Não é possível Essa doeu, essa doeu até Kim, hein Olha quem veio Scraff Poderoso Dá a cabeçada nele, Scraff Ele não morreu, é isso mesmo? Ele vai matar com um hit, não Esse bicho não morreu, mano Tá zoando, velho Ele morreu, só que ele ficou com um de vida, tadinho Ai, ai Quem vai atacar mais rápido? Lógico que é o meu tio Você, né Quem vai atacar mais rápido? Você, né Não, foi o Roy Dragon, viu? É, pela primeira vez Agora ele toma Ele vai atacar primeiro, mano Pera, que eu tenho uma coisa aqui no meu inventário Que eu deixei pra usar no final Ih, olha o Gox Os itenzinhos mágicos Vamos lá, usa aí, então Usa aí, usa aí, Gox Eu usei, trouxa Ah, que não é mesmo que você usou mesmo? Vou testar esse aqui, mano Xernas O que é isso? Você tem... Não, 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 não Pera, esse bicho tava me aguardando ainda O Xernas é um pokémon muito forte, mano Ele tem um ataque muito forte Eu não sei se vai pegar no Tiranitar O Xernas é tipo fada É, é um pokémon que é difícil de calterar, mas caramba, velho É difícil de calterar, porque ele só tem fraqueza quanto a Poison e ferro Exatamente Você tá ficando inteligente, hein, Gox É claro que eu sou inteligente, eu sempre fui Não, ela tá forçando Sempre não Vai, Gox, usa algum ataque Eu vou morrer Tu reviveu teu pokémon, né, filha da mãe Que cara tu atalha, mano Que cara tu atalha, meu irmão Não Mano, não tem nada aparecendo a mensagenzinha assim Gox, revivendo o pokémon, mano De nada vem o Bujol com a vida cheia assim, tá ligado Vai, Gox, tem mais uma partida Eu vou começar agora com o Xernas, então Vai testar Eu preciso reviver O meu Xernas é muito bonito aqui Não, não, velho O Xernas não Quando o Xernas entra em batalha, mano O chifre dele ali em cima fica tudo descolorido Fica muito bonito Pera, deixa eu ver se eu tenho fraqueza contra o Xernas Eu tenho direito a fazer uma mudança no time Pode fazer, pode fazer Deixa eu ver, deixa eu ver Você acha que tu tem alguma fraqueza, algum pokémon pra você colocar? Eu só tenho que ficar mais 5 horas aqui agora Como assim? Tentando pensar? É, é, porque Tá, eu vou tentar esse rapaz aqui no lugar do Fabuloso Scrap Eu vou colocar outro pokémon aqui no lugar de outro, então Vamos lá Ah, mas se o Xernas é level 93 O meu brinquedo aqui é level 70 Ah, vamos testar, né? Vai que, né? Não é, não Você colocou um pokémon de água Botei Tá de sacanagem, né, mano? É porque ele tem ataque shield Tchau, Blastoise E ele acertado também, você tá lascado Mas eu acho difícil Tchau, Blastoise Eu tô triste Viu? Ah, não Você tá roubando esse Xernas Tô roubando nada, mano Ó, o Xernas, ele tem um ataque muito rápido Ele ataca rápido e ele tem esse ataque que é pelão Tchau, Tiranita Ih, não ficou? Nada mata ele, mano Ele é OP demais Vai chorar? Não, eu sou obrigado a chorar Não, você morreu várias vezes pra mim também Eu tô na vantagem Ah é? Então eu vou usar o meu time em C agora Só que com o Xernas Não, o Xernas é OP Ué, mas você tá usando um Bushole também? Não, o Bushole não é OP Não, o Bushole tá Olha isso, ele mata todos Ele mata todos, não vale Ai, meu Deus do céu, meu irmão Aí, conseguiu, viu? Ele não tem fraque... Mano, ele é muito chato Ele só tem fraqueza contra ferro, mano Eu tô gostando dele, na verdade Eu não tô achando ele nada chato Ah, tá bom Por isso que eu não tava usando ele antes Porque senão ia ter graça Ai, meu Deus do céu, mano E ó, eu também... Olha o que eu peguei agora, o Gox Não tô triste Olha o que eu peguei agora Deixa eu ver Mas o que que é isso? É um Posh? É um Blascephal Ele é... Ele é coisado lá? Ele é... Ultra bicho? Ele é uma ultra bicho Não adivinha de qual tipo ele é Ah, sei lá Esse bicho esquisito aí Parece um palhaço Fogo Fantasma Vamos fazer de novo Aproveitar aqui Eu vou fazer com o time C de novo Mas aí que tá Só vou tá com o Xernas Não, com o Xernas eu não jogo Ué, que isso? O Xernas não morre pra nada Tá que nem aquelas criancinhas O Xernas não entra no jogo Não vou entrar Vai, ô Gox Tá bom então Eu vou comer a outra outra bicha então Você tem outra outra bicha? Será? Sei, porque eu tô perguntando Se eu soubesse Eu não estaria perguntando Será que sim? Será que não? Bora bolas? Beleza, mano Eu tirei até o meu tio, ô Gox Tá bom então Ó o Wess aqui botando o acelho dele Wess, eu vou lutar contigo já já, mano Pode ficar tranquilo Você quer com o time C ou com o time A, ô Wess? Tipo assim, né, mano? Com o time F Caramba, tu tá menosprezando até você mesmo Mas tudo bem Ué, mas... Tu vai começar com o Xernas? Vou começar com o Xernas Não, 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 não Vou deixar o Xernas quando estiver tudo ferrado Não, não Começa com o Xernas dessa vez Não, não, não Não quero não Não, não Não quero Não, não Não, não Não tomou O time dele tá full counter Xernas Por que ele não quer começar com o Xernas? Não, não tem o Xernas 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 Não, mano Eu vou botar o Xernas no decorrer da partida Vai, Gox Vamos lá Quero ver isso aí Quero ver esse bichão teu aí Vamos ver Tomara que eu não tomo um ataque primeiro, né, velho Esse que é o problema desse Blaziken Ter um apelão aí Ataca muito rápido Vai, Blaziken Não Boa Se não fizer efeito Você ficou com um de vida Morreu Trouxa Tá ótimo Ele veio esse teu Blaziken apelão aí Trouxa Blaziken mais apelão que esse aí não existe Vamos ver Vai Vai Ai Vai Tomei Droga, eu vou morrer porque o meu não ataca primeiro Se eu tenho Hot Rage Safado Vai, Robson Vai, garoto Já dá dano nesse High Dragon aí Ah, filha da mãe Vai, tu Não tá com o primeiro, é Taquei primeiro Vamos lá Ah, não Tá bom, então Venha Ultra bicho Goose Lorde? Não é tão grande quanto eu pensei que seria É, ele não tem nenhuma graça Trocou Troquei Cocô Eu esqueci agora a tipagem dele Ah, tipo água Por que você mente pra mim, né, mano? Ah, pede que mexe Fala a verdade Não vou falar Fala aí na real mesmo Eu não sei também Acho que é fogo Não, não é fogo Fogo não é Fogo não é Tá briga feia aqui, hein, mano Tem que botar com o Xen Cagada Vai, vamos lá Tá bom Vamos lá, Xen, já acaba logo com a batalha Isso aí, garoto Boa Venha Vamos lá Não Era ele que tu queria mostrar? Não, era o... Era o... Era ele que tu queria mostrar? Não, velho Quer ir de novo, Gox? Não quero Vai, Wes, agora Vamos lá, Wes Eu tô com esse time aqui, Wes Tá afim de batalhar com esse time mesmo? E uma outra coisa, gente Se você tá assistindo o vídeo até agora Desse especial de uma hora Já deixa o likezão Se inscreve no canal Pra ver os outros vídeos não saindo E tudo mais O Wes tá parado ali Conversando no WhatsApp com alguém, mano Acorda, trouxa O cara tá paradão É Foi mal Você matou ele, Gox É, é bom que ele repara na tela Quando eu sumir Wes, Wes Você tava paradão ali Você tava conversando com alguém no WhatsApp Devia estar, sei lá, mano No mundo da lua Vamos lá Eu vou usar meu time Esse aí é o meu time B Teoricamente Ô, Gox Por que você quebrou minha casa? É porque o seu graninho já não tá deixando eu passar Aí você quebra o vidro Tá me zoando, você matou É Ah, Wes Calma a boca Você tava conversando com as menininhas no WhatsApp Eu tava comendo chocolate, seu besta Então vamos lá Vamos lá, Wes Vamos A gente já começou com esse My Night Kizinho aí Já que vai tomar um pau já do meu Sceptile É verdade Só uma só que ele vai tomar Viu? Foi mesmo Mano Só uma Tem esse Sceptile Me diz O que eu tenho? Eu dei fermento pra ele Percebi Na verdade eu dei fermento pro meu, né Porque olha o tamanho do meu Vamos ver Aí, agora o Sceptile não deu nem dano Tá vendo só? Tá vendo só? É, foi bom agora, hein, mano Vamos usar esse aqui agora É Não, o Kiren é o Pokémon mais bosta que eu já vi De todos Ué, como assim? Mano, porque ele é um Kiren, mano Ele era pra ser, tipo, muito apelão Mas é como eu falei, né, velho Pokémon forte com treinador fraco Não adianta de nada Eu não vou falar em nada Olha lá, meu Outragem tá Meu Robson tá até do outro lado do vidro E mesmo assim te deu dano, velho Só com a força do pensamento Poxa O que tem uma coisa a ver com a outra? Ué, como é que ele vai tacar fogo lá do outro lado? Teoricamente Ué, ele é seu, né? Ele é pilantra Pilantra? Eu tô falando que ele tem como, só isso Ó, vamos lá Nossa Nossa, esse bichão aí não Me deu um dano Pera, que eu vou fazer um negócio que o Gox me ensinou Me ensinou Olha só, olha só, olha só, olha só Olha o Steelix te olhando Vou sacrificar um Mas olha só Mas olha só Que legal, hein, mano O que você fez? Você recuperou a vida do bicho? Revival, claro Ah, você tá usando o item também, né? Ué, eu tenho um negócio de revival Eu posso usar Ah, seu trouxa Então morre então de novo Tem que matar de novo, né? Uma vez não é necessário Nossa, é Eu acho o Steelix muito bonito, mano Ah é? Também acho Por isso que ele é meu Filha da mãe Ô, louco Ataque Groudon, meu querido Meu, um Arceus, velho Não é todo dia que a gente vê um não, hein? Ah, você é um Pokémon lendário, hein, mano? É um Deus O Arceus é o Deus Ah, você é o Deus Pokémon? Na mão do Ex Ele se transforma em um Cocosinho, né? É verdade, hein, velho Não é Vou falar é nada Me julgam Sem saber do meu potencial O Ex, você tá com um lendário deus E ele já tá com um lendário da vida É normal, meu querido Ele é o Deus Ele criador dos Pokémon Eu tô dando o dano dele Eu tô correndo ninja Ele é o criador do Greninja, o Ex Porque eu revivi outra pessoa Ah Calma Eu fiz uma boa ideia ali Ai, meu Deus Eu pensei antes de fazer Eu pensei, eu pensei antes de fazer Você matou o teu outro Pokémon, então? Não Ele sacrificou o Deus Pokémon, mano Eu não sacrifiquei, não Ele tá vivo ainda Então como é que tu trouxe um? Tu tá cheio de item aí, né, velho? Eu tô com um S5 negócio de reviver Ah, então eu vou ficar matando 21 Pokémon aqui, né? Vou ficar até amanhã matando Pokémon Não, velho Daqui a pouco acaba o negócio de reviver Daqui a pouco acaba o negócio de reviver Então vamos lá, então Vamos usar mais um aqui pra matar o Joutel Ah, vai matar a Joutel agora Ah, e vai matar o Kiren agora Caraca, ele reviveu a vida dele toda Usa ataques de ferro, Ex Usa ataques de ferro Ah, e matou o Joutel agora Muito burro Ah, meu Deus do céu, mano O cara mesmo com o S5 revival não consegue, mano É, ué, o cara reviviu tudo ali que ele tinha, mano Ai, meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Tem mais aí, ué, ué, ué? Tem mais Pokémon, velho Ué, seu já voltou mais que o Goku no Dragon Ball, velho Olha isso, mano Ai, meu Deus do céu Acabou, sério Vai lá Vou morrer? Ele reviveu de novo Tem que ver com o meu ataque vai acabar, mano Ele vai ganhar porque o meu ataque vai acabar, velho Se ele derrotar o Shernyans eu bato palma Calma, deixa eu pensar direito, então O Porion O Porion Eu tô indo muito, mano Eu vou morrer, pera Ai, meu Deus do céu, mano Aí, vai matar, vai matar Eu vou de novo Caraca, mas tu tem quantos bichos de bagulho desses, velho Sabe aquelas Pokéballas que tem pelo mapa? Mano, nossa senhora Ele vai levar, ele vai levar Eu vou morrer, velho Ele vai levar o ar-seus de novo, será? Vai Ah, tô triste Cara, tu tem de novo esse bicho, velho Não é possível, mano Vai tomar um só Cara, tá trolando Não é possível Ah, não Cara, tá trolando, velho Melhor levar o ar-seus de novo, mano Aí vai ser muito feio, mano Ah, não O Kyurem Ah, não tem mais ataque Acabou o meu ataque Bom, é estratégia Vamos dizer que é estratégia Estratégia é o caramba Estratégia Mas, mano, não tem como também, né Ele viveu Foi na estratégia Estratégia, caramba Tu reviveu 20 vezes o Pokémon, velho Então, ô Gox, mas isso daqui não é pra ser usado? É pra ser usado Tá certinho, tá certinho Exatamente Pô, mas 20 vezes assim? Ué, tem que usar o Gordas vezes de pé, velho Bota o seu ar-seus aqui fora Que eu quero... Tô preso aqui Bota aqui fora pra eu ver Olha que bonito, mano Bota o teu ziggard agora, ô Gox Pra ver o tamanho Diferença de tamanho Porque os dois são quatro patas Caraca, olha o tamanho do ar-seus comparado pro ziggard, meu irmão Olha isso, que lindo Vamos ver se esse aqui ganha Olha o Xernes também, que é quatro patas Vamos ver quem é o maior Bota aí os três aí Caramba, olha Imagina ter o três no mesmo time, hein Nossa, ninguém ganha, né? Já era Mano, mas o Xernes eu acho que é o melhor, não é não, Gox? Realmente, realmente O Xernes é bom, só não é bom o ex Ué? É, Gox, vamos fazer então Vamos fazer o negócio então Ô, Loki, tem algum lugar por aqui que dá pra trocar o Pokémon? Eu vou dar o meu ar-seus pra ele e eu quero ver Então, bora, bora, bora Tem ali, tem ali, tem ali A gente troca então ali E vamos fazer o seguinte Eu quero ver uma batalha de vocês dois Verdade Mas como é o meu ar-seus não, Oxi? É, mas aí que tá Ó, vamos antes de fazer o meu ar-seus A troca, vamos Então vai pra cá então, Gox Batalha normal Pera aí, a gente troca de Pokémon Ih, tá com medo de tu, Wex Não, não é medo não Ah, o ex-seus bonito, mano Esse aqui, velho Eu tenho medo do blaziken dele, cara Esse blaziken dele é rápido, hein O blaziken dele e o bushhole Ó, os dois bichinhos Vem Vem, ué Vem Vem Vamo lá O cara já vai começar Com o ex-seus? É, não dá pra ver brincadeira não, filhão O cara não Como é que eu vou expectar, mano? Vai, entra na batalha Eu queria que ele viesse com o ex-seus mesmo Caraca, gente Aceita o bagulho Ô, meu Deus É o Gox Vem com o ex-seus, vem com o ex-seus O Gox tá fazendo o tabuleiro Tá jogando as cartas Ai, meu Deus Não é possível Você errou Vou levar um hit só Mano, teu progamo de água O... 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 Mesmo assim ele morreu Vem, Aceus, vem, Aceus, vem, Aceus Ai, Kyurin Eu não sei qual que é atacar com o Kyurin Kyurin, ele é Steel, né Steel e dragão, né Deve ser Né Isso Eu chuto Parece ser, né É, eu também não tenho certeza Calma, eu estou pensando Estou pensando no que atacar pra ele É, vou atacar isso aqui mesmo Vai dar bom, quer ver? Ah Mano, eu acho que o ex-seus é bem confiante, né, mano A confiança dele é uma coisa só Ô, louco Basic Peraí Aceus? É, eu acho que já era, mano Não, calma Acho que não dá não, mano Ele usou um revive, eu não acredito nisso Nossa, o cara Ah, não, velho É uma saga O cara é o rei do revival, velho Vai, machucou, hein Vai, quero só ver, hein Caraca, mesmo com o rival você não vai conseguir matar o Blazik, velho Não, 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 não foi com ele, não Calma, então Mas ele faz algo de novo, tenho certeza Ele já está usando o revive Ah, gente Blazik O Blazik está matando o deus do Pokémon, não faz sentido, velho Ih, rapaz, Gengar Gengar Ô, é, ô, Loki Por que o Gengar é fraco? O Gengar é fantasma, então ele toma dano dark e lutador Lutador? É, lutador e toma dano, né Obrigado, viu, ô, Loki Eu acho que ele não toma dano de lutador, hein Acho que toma sim Mas ataque dark é certeza Nossa, machucou eu Ele vai usar revive, mano Ele está usando já, certeza Certeza, mano Que coisa chata Ele existe para ser usado É chato mesmo, hein Eu sou obrigado a falar É chato porque ele não usou cinco vezes ainda, mano Deixa ele usar cinco vezes no mesmo Pokémon É engraçado que eu só estou com o Blazik, hein É, é verdade Está me acabando com o Blazik Aff, calma Mano, para de me matar, velho Para de me matar? Como assim, velho? Meu Deus do céu, velho Esse Blazik é muito OP Tanto aqui quanto no lugar, velho Ah, levou meu Blazik, velho Vai, agora sim Agora vai, hein, Weiss Agora dá para ir, né Agora dá para ir, velho Ah, mano Kiurin é... Ah, Weiss ele usou o negócio da hora Kiurin já morreu cinco vezes, já Não, Kiurin ele é eterno, mano Eu não sei o que usar no Kiurin Os caras demoram muito para pensar, velho Isso aqui não é jogo de xadrez, não, mano Ele usou de novo o revive É, eu vi Ah, se eu estar reviveu Mas é um bosta mesmo, né Mas mesmo assim ele não consegue te dar dano Foi, agora foi É que na real o meu Kiurin só tem um ataque bom Que é o de dragão Na real é porque você é fraco, né Na verdade é isso Pode ser também, pode ser, é uma boa Pode ser também Vai, 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 ah, ele usou de novo, mano Vai ver o Milotic Que cara chato Nossa senhora da parecida de Jesus Ah, mano, o cara tem 30 revivals ali, mano Não, 30 não, eu tinha uns 15, vai estar acabando Vai, meu Deus Ah, com uns 15, ele usou 20 na outra partida 20 o quê? Eu tinha uns 15 vezes 2, já deve ser Ah, mano, assim, eu uso Calma, eu vou fazer uma change aqui Ah, eu bujou ali agora, meu irmão Ele usou de novo, mano, eu vi ali Vai reviver alguém de novo, ele Ele reviveu alguém de novo Quero só ver quem ele vai reviver Ele tá revivendo todo mundo já Eu não li, eu não li que ele reviveu Não, 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 não Relaxa, calma Agora eu venho, o Ash Quero ver você ganhar dele, hein, o Ash Ele usou de novo, mano Ele reviveu o que? Ele reviveu o Jouto agora Agora acabou, agora acabou Agora realmente acabou Tu ouvido Ah, reviveu todo mundo? É a caramba mesmo, né? Não, acabou, eu revivei não, eu revivei Eita E pior que ele vai perder Porque ele não tem mais como reviver E o Jouto vai tomar uma só agora do Buncho Olha, uma só agora Uou Ih Revira Eita Essa eu não imaginava, hein, o Ash Olha o Kiren voltando de morte mais uma vez De novo, mano É o cara eterno O Kiren nunca tá morto, meu amigo É, mas acho que já era pra mim Vai lá Olha, Kiren, mata ele É, não tem mais não Não tem mais não? Acabou Acabou Ador Ador Que isso, gente? Boa, tiranitar É, agora já era Já Mano Eu esperava mais de você, hein, o Ash Esperava bem mais de você, hein Venci Depois de 65 revives Caramba, ué Você usou um montão de revives mesmo, mas perdeu Tá, agora faz o seguinte Troca o Pokémon com o Gox Dá o aceso pra ele É Pode dar também o Kiren E vamos fazer uma partida Ele vai com você, ele vai com você, é Ah, o que? Ele vai com você Então, vem cá O Gox tá, velho Não sei lá, velho Mano, aqui tem aqui Nossa, cara O cara é perdido Não é possível Essa sua casinha aí Desse barraco aí Aqui, ó Vai, ó Troca de Pokémon aí É automática isso aqui É uma porta normal, mano Ué, por que ela tá fechando sozinha? Ou era você que tava fechando Ó lá Oxi Ó lá Tá bom, ué, vambora Depois você fica aí cabulado com a porta Não é automática, não é? É automática? É, é automática Vai Ele é de Harry Potter Vai lá Ó, as seus Não Que troca é essa aí que vocês estão fazendo, mano? Dá o Reed logo Tá pronto, trouxa O boy demora 10 danos pra dar o Reed Vai Troca outro Dá o Reed Boa Foi Quer mais um? Quer mais um? Quer mais um Gringos? Ah, sei lá É só esse mesmo? Então tá bom Ah, você quer meu Gringos? Não O Gringos dele é horroroso Por que ele vai querer o Gringos? Nossa O Gringos é um lixo Vai, vamos lá Antes disso Deixa eu fazer uma análise nos ataques do Arceus Tá tudo o principal Tá igual o Rho Cosmic Power Natura e Gift que não dá nada Cosmic Power também não dá nada Exatamente Punishment que não dá nada E Earth Power que dá 90 Ele tem 3 ataques inúteis, ô Loki Foi o que eu falei Meu Deus do céu O Arceus Esse é um bom Pokémon Vambora Pô, mas tem um bom Vigilio aí por aqui Não tem? Tem Vai, vamos, Gox Eu apertei pra aceitar Não, mas tem que ir do jeito que eu fui Você não falou que eu não ganhei É verdade É verdade, hein, mano Tem que ir do jeito que o Ezinho foi Tá, me dá 65 Revives aí então Que eu vou igual É verdade, o resto da mente Você ficou um montão de Revives O cara ficou revivendo o tempo inteiro Já foi Não vai dar Não vai dar Ih, você já tá chorando, é? Chorando, Vigilio? É verdade, eu não tenho Revives Chora, Vigilio, maluco Tava com saudade Não dá, não dá, não dá Eu não tenho Revives Ué, mas você precisa de Revives pra ganhar um Pokémon? É claro Você tá com um Pokémon que tem fraqueza de estilo E um não sei a outra Mano, bota isso na tua cabeça O Scherner não tem fraqueza Ele tem fraqueza quanto estilo? Não tem, mano É, hein? Mesmo assim Mesmo assim ele não toma muito dano Eu já testei Vendi Ele é um Pokémon muito forte Ah, então não tem como jogar contra ele, né, Mil? Vamos concordar, né? Acabou já, ô, Gox? Você desistiu? É claro Desistiu já? Não tem como, Mil, não tem como É a realidade, é a realidade Isso é porque eu não peguei um Recover ainda pra botar no meu Scherner Imagina? Imagina a tristeza Tô quase ganhando Aí eu boto o Recoverzinho Viuu A vida toda aumenta Imagina? Eu ia ficar muito depressivo É, mano Mesmo assim você não conseguiu Gox, o que você tem a dizer sobre isso, velho? Eu tenho a dizer que o Pokémon do Ares é uma bosta Aliás, o Arceus dele Que é o Deus Pokémon é a bosta É mesmo O Arceus bem bosta, hein, mano E o meu Scherner é o? Apelão, lixo e escrotão Não Fala a verdade É o Pokémon mais rica Que você já viu Mano, olha lá o Ares de novo lá Parado comendo chocolate, olha lá Olha o cara Olha lá, ele agora vai andar só porque eu falei, olha lá Ele rindo de nervoso O que você tava fazendo, Ares? Comendo chocolate Mano, cara Para no meio do vídeo pra comer chocolate, velho Só o Ares faz isso Mano, a gente fez aqui Uma batalha de Pokémon de uma hora Batelemos bastante vezes, né Melhor de três com o time de ser Melhor de três com não sei o que O Ares dando revival O Ares dando Pokémon lá de não sei aonde Foi bacana Se você assistiu essa uma hora toda O que que eles podem comentar aqui embaixo, velho? Batata Pode ser, comenta batata Então, comenta batata Que é uma coisa legal Todo mundo gosta Uma comida gostosa Não dá mais batata frita Comenta batata aqui Se você assistiu uma hora inteiro E deixa o seu like Me segue nas redes sociais Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos, gente Muito obrigado por ter assistido Beijo junto, falou e tchau E... Fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri